Olá estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo vamos falar então sobre a questão de conflitos na América Latina, dando um foco especial sobre o país, a Colômbia, ok? Vamos então para a nossa importante matéria aqui, vamos lá? Então olha só, vamos refletir, vocês sabem quais os conflitos que acontecem então na questão da Colômbia, quais são os principais conflitos que acontecem lá? E o que vocês sabem sobre o narcotráfico que tem, quais são os tipos de movimentos, organizações que tentam derrubar o governo colombiano? Vamos acompanhar? Vamos lá. Bom, antes vamos ver aqui no geral que existem vários conflitos na América Latina e na Colômbia, a Colômbia é onde mais acontecem esses tipos de conflitos, né? A Colômbia está envolvida com conflitos não só internos, como também com alguns países vizinhos ali, ok? Vamos ver detalhes então, olha só, a Colômbia, desde 1950, vem enfrentando ali dois principais grupos terroristas dentro do país. O primeiro deles, conforme vocês veem aí na imagem, é as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E o outro é o Exército de Libertação Nacional. Os dois têm um viés de esquerda e tentam derrubar o governo conservador, ou quase isso, um governo menos de esquerda, para poder então implantar o seu próprio tipo de ideia, suas ideias político-ideológicas, tá bom? Mas para isso, essas organizações que vocês estão vendo aqui, né? O logotipo delas, elas se valem por meio da violência, né? E é isso que nós vamos ver agora em detalhes. Então é só, em 1964 surgiu então o ELN, o Exército de Libertação Nacional, que tenta então disputar com o governo colombiano, né? O poder ali e também áreas de exploração econômica, né? Questão natural, por exemplo. Atualmente, né, esse Exército de Libertação Nacional, ele já está mais incorporado à política do país, né? E menos por meio da violência. Então eles tentam, por meio de eleição de deputados, senadores, né? E até, talvez, presidentes, chegar então a impor as suas ideias dentro da Colômbia, ok? Essa aqui é uma fotografia mostrando ali os componentes, alguns componentes do ELN. Bom, e as FARC? As FARC, né, já é uma organização que até hoje, né, por meio da violência, eles se valem. Então por meio de, por exemplo, atentados terroristas, por meio de sequestro de pessoas, autoridades, políticas, jornalistas, dentre outros, né? Então, e também a questão do tráfico de drogas, né, para poder gerar seus recursos. Vamos ver aqui então os detalhes? Olha só. Em 1966 se formou então essa milícia, né, chamada de FARC, ok? Então, que passou a confrontar o governo nacional para estabelecer o socialismo no país. Uma das estratégias que estão adotadas é a guerrilha, né? E também a questão aí de infiltrar políticos também no país, né? E por meio das drogas também ter esses recursos para financiar o grupo. Aqui temos a questão da droga, né? Como que ela é a principal fonte de renda aí desses grupos aí. Então temos aqui a Colômbia, que é o principal exportador de cocaína no mundo, né? Que veio por meio de uma planta chamada coca, que é plantada no país ali principalmente. Aqui temos as principais rotas, né? E o que tem em vermelho são as rotas aí da cocaína, tá bom? Então a Colômbia é um dos principais países exportadores dessa droga aí de forma óbvia e legal, tá bom? Então olha só, 75% de toda a droga que é consumida no mundo, né? Por meio do narcotráfico aí, vem da Colômbia, que é o país em questão aqui. Seguida aí por Bolívia e Peru também. Então aqui temos a tentativa do exército de combater essas drogas, né? Temos aqui a destruição de pés de, se não me engano, é de coca ou é de maconha, não identifico dessa distância aqui. Mas é uma tentativa de combater essa situação, tá bom? E o governo colombiano, como é que ele vem fazendo para poder confrontar esses grupos, né? E tentar diminuir a sua ação. Então por meio aí do exército, né? E parceria com outros países como os Estados Unidos e até o Brasil. Eles tentam então por meio também, né? Da imposição de armas, né? Por meio de confrontação armada. Poder rebater então o exército desses dois grupos terroristas, vamos dizer assim, né? Então aqui temos uma fotografia de um ministro da defesa com seus soldados para tentar combater o tráfico de drogas e toda a milícia que existe lá naquele país, na Colômbia, ok? Muito bem. Então nós vimos nesse vídeo aí toda a questão aí do tráfico de drogas e outros tipos de conflitos gerados aí por meio de dois grupos terroristas dentro da Colômbia, né? As FARC e o ELN. Espero que vocês tenham gostado. Até aí o nosso próximo encontro. Tchau.